Ei, que bom que você está aqui de novo. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o estudo de caso. Então vamos lá, eu anotei alguns pontos aqui para poder pegar ponto a ponto. Qual é o caso que nós vamos estudar? Um dos nossos alunos mandou para a gente, e isso acontece com vários, né? Você começa a atender e atendeu durante o dia, chegou no final daquele dia, você está muito cansado, parece que você absorveu as coisas dos clientes e chega no final do dia o seu corpo, a parte emocional, você está um bagaço, essa é a ideia. Você parece que absorveu tudo de ruim e agora você está vivendo aquilo dali. Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer. Lembra que quando nós falávamos sobre o rapport, nós falamos que você deve se conectar com o seu cliente e fazer o máximo para que você deixe as emoções nele, você sente e devolve para ele. É ele que precisa estar fazendo, mexer com isso, você não pode estar absorvendo isso para você. Mas, se você absorveu, então como fazer isso? Nós somos seres humanos, então na hora de criar o rapport, a gente pode sim criar essa conexão profunda e no lugar de você toda hora ter na tua mente, cada um merece a vida que tem. E essas emoções são dele, não são minhas. Se você não conseguir fazer isso na hora do rapport, você conseguir entender, mas saber que as emoções são dele, não suas, isso ficar em você, porque isso é um treinamento. Então, a gente vai colocar um processo que você vai ter, que você vai fazer, para você eliminar isso, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Primeira coisa que você vai fazer nesse período, então, que você está sentindo essa pancada. A primeira coisa é você lembrar que toda sessão, quando você termina a sessão, quando você termina tudo, quando você faz tudo, a última coisa que você faz, o cliente ir embora, é você parar, é virar para ele e falar assim, olha, agora é o momento da avaliação, eu queria que você avaliasse o dia de hoje. Lembra que a última fase é a avaliação? Por que você faz isso? Essa avaliação serve para você, é importante para você. Por que isso? Porque se ele avaliou, quando você terminar o dia, se você está ficando muito carregado, então, o que você vai fazer? Terminou tudo, agora é o seu momento, é o seu momento de avaliar o dia, é o seu momento de relaxar, curtir e agradecer. E aí, eu vou colocar quatro pontos. Primeiro, é você lembrar, vai pegar a tua agenda, todos os clientes que você atendeu, um por um, você vai lembrar da avaliação dele. E você vai ver por que aquela sessão foi importante para ele. E aí, você vai pensar, essa sessão, dentro do processo, fez com que ele avançasse, ajudou esse cara. E aí, nesse momento, você vai pensar no processo desse indivíduo. Se é a Maria, então, pensar no processo da Maria. E aí, você pode pensar o seguinte, tá, a Maria veio a essa sessão, ajudou para ela fazer isso, na próxima sessão, o que eu posso fazer para melhorar o processo dela? O que eu posso fazer para ela crescer mais? Qual é a cobrança que eu tenho que fazer? Qual é a ferramenta que eu tenho que aplicar? Você pode mudar. E nesse momento, é o momento de reflexão. E aí, se você faz isso conectado, então, no meu modelo de mundo, eu vou falar Deus. No seu modelo de mundo, eu não sei o que você vai fazer. Se você falar universo, força, se conecta. Faz uma conexão com aquilo que é maior que você. E nesse momento, na hora de você avaliar os processos que você fez durante o dia, pergunte-se, o que eu posso mudar? O que eu posso crescer naquele momento? Ok? E aí, você já vai ter como, na próxima sessão, fazer melhor. Fazer com que a sessão seja melhor, que o processo avance mais. Mas sempre vai estar avançando. Sempre vai estar crescendo. E se tiver algum problema nesse crescimento, então, você tem que avaliar o que está sendo feito e se o processo, a base dele foi feita certa. Tanto dúvidas, manda para a gente fazer o estudo de caso. Terceiro ponto. Depois que você avaliou, você vai ver que tem muita coisa para você agradecer. Você vai ver que cada cliente está crescendo, que ele está se conscientizando, que ele está evoluindo, que ele está ficando mais leve. Então, nesse momento, o momento que você já fez a conexão, já ouviu as avaliações, relembrou as avaliações, lembra, fecha seus olhos e visualize o momento que ele está falando para você. E aí, é o momento de você agradecer por cada cliente. Agradecer a cada cliente. Agradecer por estar fazendo o processo com cada cliente que você está atendendo. É o seu momento de agradecer. É o seu momento de falar bem, Senhor, muito obrigado. No meu modelo de mundo, era agradecer a Deus por ele estar me dando a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas. Ok? Após isso, você vai ver que já começa a mudar um pouco os sentimentos que estão dentro de você. Você vai ver que vai estar te dando mais ânimo. Só que aí é o momento agora que você vai entrar no relaxamento. É o quarto passo. Ali você vai usar a musicoterapia, você vai usar a bolinha. Mas a musicoterapia, você vai escolher qual das duas coisas você quer. Você quer sair dali com energia para poder ir para casa, para poder estar com a família, fazer uma academia, fazer alguma coisa. Então, a musicoterapia, você vai usar a música. E no que você vai mudando, você vai colocando as coisas para fora, os sentimentos ruins. Pensando nas coisas ruins e você lembra que você está ficando ruim não é por causa do cliente. É porque está fazendo alguma conexão com as suas emoções do passado. E essas emoções estão vindo para alguns fatos do passado que aconteceram com você. Ou medos que possam acontecer com você ou com sua família. Então, faça a musicoterapia relaxando, tirando todo o estresse que está sobre você, todas as emoções que estão sobre você, põe para fora. E lembra que a musicoterapia, você vai fazendo, vai assistindo, pegando a mesma música nos primeiros momentos, as primeiras vezes que você assiste, para pôr para fora. Depois, agora, você vai pôr a emoção que você quer. Então, se você quer energia, pegue uma música que vai te dar energia. E aí sai para fazer o que você tem que fazer. Se é para relaxar, para você ir para casa, para você jantar, para você estar com a família, tomar seu banho e ir dormir. Então, pegue uma música que vai te relaxar. Então, lembra que a musicoterapia, ela é direcionada, você a direciona. Então, nesse momento, é o momento de você relaxar, usando a musicoterapia e a bolinha. Beleza? Então, não conseguiu fazer um rapó, deixar aquelas emoções para o outro, veio, beleza, sem estresse nenhum. Não se culpe, não se preocupe com isso. Use os quatro passos. Avaliação, pensar no processo, agradecer pelo processo e entrar no momento de relaxamento. Faça isso antes de você ir para casa. Faça isso com você. Tire uma sessão para você. Tire alguns minutos para você. Beleza? Agora, além desse processo, o que eu vou pedir para que você sempre faça? De tempos em tempos, você mesmo, olhe para você e refaça o processo. Primeiro, mapeamento e agenda emocional. Você está bem emocionalmente? Porque se você estiver em desequilíbrio, na hora que você for atender, esse desequilíbrio vai aparecer. E aí, no final do dia, você está um bagaço, mas não é por causa do cliente, é por causa do seu desequilíbrio emocional. Então, cuide do mapeamento e agenda. Faça. De seis em seis meses, faça ter o mapeamento de novo. Agenda emocional, de vez em quando, faça. Pegue itens da agenda que você pode colocar direto para estar fazendo normalmente. Outro ponto. O eu sou. A ferramenta eu sou. O seu eu sou. Ele está em dia. Você sabe quem você é? Você sabe exatamente o que você está fazendo? O que você representa para os seus clientes? Direto eu faço isso. O que eu represento para os meus alunos? O que eu represento para os meus clientes? O que eu represento para a minha família, para a minha comunidade, para a minha igreja? Então, o que eu represento ali? Então, eu sou. Tem que estar sempre adaptado. Vá lá, faça com você, assista às aulas. O legal é, tanto a bolinha e essas técnicas, o bom é você fazer o seguinte. Bolinha, por exemplo, você já gravou e mandou o áudio para os seus clientes. Agora, com você, se você não está acostumado a ouvir a tua voz, põe a minha voz. Pega a gravação e usa a gravação. Agora, se você se acostuma com a sua voz, gosta de ouvir a tua voz, então põe a tua voz. Beleza? Mas, ó, eu sou agenda emocional, mapeamento emocional, reprogramação de crenças. Se você viu que tem alguma coisa que precisa ser mudada, faça a reprogramação. Se você tem um grupo cheio de coaches e terapeutas, vê ali, conversa com um com o outro, faz o atendimento online. Gente, ó, estou precisando de ajuda. E faça a reprogramação, peça para alguém fazer em você, você faz em outra pessoa, troque isso daí, tá bom? Deixa eu ver mais o que nós precisamos fazer. Então, recapitulando. Quatro passos, avaliação, pensar no processo, agradecer e relaxar. E, do outro lado, é você lembrar que precisa estar com algumas ferramentas que você tem que estar sempre se monitorando. Mapeamento, agenda, reprogramação, aí pode ser várias técnicas, né? E o eu sou, o eu sou tem que estar em dia. Beleza? Você vai ver que, ao fazer isso, ao estar fazendo isso, você vai estar melhor. Você vai sair de um dia, você vai estar cansado, pode estar cansado fisicamente, porque você trabalhou. Trabalhou pra caramba e mexeu com as pessoas, mas você vai sair de uma forma diferente, mais leve. Então, assim, lembra de um detalhe, você não é super homem. Especialista em inteligência emocional significa que você tem ferramentas pra cuidar do emocional. Então, crie vergonha, é isso mesmo, crie vergonha e vai cuidar do seu emocional. Não adianta você querer fazer nos outros se você não tá fazendo em você. Beleza? Deus te abençoe. Precisando, comenta sobre o estudo de caso, fala. Marcos, ó, manda um vídeo, grava um vídeo falando, olha, eu queria que você me ajudasse nisso. Estou com esse problema, aí a gente vai criar, mande com bastante detalhes, porque a gente vai criar uma persona, né, pra fazer aquilo dali. Então, hoje, por exemplo, a gente já tinha recebido isso de alguns alunos, e aí a gente montou esse vídeo falando de um estudo de caso, que nesse caso é o próprio profissional, mas pode ser do seu cliente também. Tá bom? Deus te abençoe, manda pra gente, comenta, curte, compartilha com seus amigos, né, com os amigos profissionais, terapeutas e coaches que fazem parte do estudo, ou que não fazem parte, pra ele entender que ele precisa cuidar dele. Tá bom? Tô aí, se precisar de mim, manda o vídeo que a gente cria um outro estudo de caso. Valeu, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.